Meu trem não vai parar, mesmo se uma queda encontrar! Que gigante é esta queda! Certamente não gosto dela! Meu trem pode flutuar, em um barco banana transformar! Encontro uma praia adiante, é uma sangue suga gigante! Bebendo um refrigerante, vai parar num instante? Bebeu tudo, infelizmente! Vai me beber de repente! Essa coisa não vai largar! Estou indo devagar! Vou chamar um amigão! Resolver este problemão! Vou agarrar esse rabo! Pro plano não dar errado! Está esticando bastante! Essa sangue suga é grande! Pro plano não falhar, este capacete vamos tentar! Talvez vá parar! Se sentir a lava aproximar! Hora de deixar bem quente! Ganharemos finalmente! Escapei dessa coisa e decolei com força! No céu voando, bem alto chegando! Essas nuvens explorarei! No trem mágico! Yay! Pavões, ovelhas e girafas! Cada curva é fantástica! O rei está bem aqui! Tem uma bruxa logo ali! Agora vou atacar! Peixes malvados a voar! Que pescaria perigosa! Vamos correr agora! Ha ha ha! Sou a nova rainha! A pior coisa já vista! Pegue esta varinha! Derrote esta bruxinha! Vai embora, seu horroroso! Peixe no bloco gelatinoso! Mais gelatina surgindo! Blocos de peixe caindo! O trono não entregarei! Tempestade escura a criarei! Pode correr desesperado! Todos ficarão do meu lado! Cores estão desaparecendo! E agora o que faremos? Só mais uma tentativa! Outro bloco de gelatina! Todos salvos, maravilha! Enquanto a bruxa limpa! O rato roubou o chifre colorido! Te pegaremos! Eu aviso! Já que está ocupado, depois devolvo seu carro! Perseguimos apressados! O rato está fugindo! Conheço outro caminho! Dirigindo pelo subsolo! Cercados por ossos! Rato insolente! Quase flechou a gente! Aperte este botão rápido! Assim grudamos no alto! Na próxima vou te pegar! Meu crime nunca cessará! No subsolo a descansar! Quem veio me incomodar? Monstro velho, prazer! Pegue isso para aquecer! Ajudo você rapidamente! Agora ficará bem quente! Aproveite seu novo agasalho! Vamos descer atrás do rato! O chifre pegaremos! A ponte atravessaremos! Volte, senhor ladrão! A ponte vou destruir! Aproveite! A lava daqui! É o final dessa história! Descubra na próxima! No trem mágico! Explorando o espaço! Uma parada ali! Desembarquei aqui! As pirâmides apressadas estão numa enrascada! Com marco-íris poderoso! Vencerei Cubo Maldoso! Esse cubo é astuto! E esconderei-me no arbusto! Cadê aquele filhote? Pegarei esses! Com sorte! Penso num plano então! Vocês aqui ajudarão! Cubo, por favor! De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-nos-eiro, senhor! Seu grande valentão! Vem me pegar então! Rápido demais para você! Me pegará? Quero ver! Volte aqui agora! Te pego sem demora! Oh não! Fui devorado! Virei lanche! Condenado! Cubo chateado assim! E está vindo até mim! Ele está bem estranho! Vamos seguir com o plano! O cubo se deu mal! Parou no trem espacial! Vejam só que bobeira! Está preso na sujeira! Que enrascada surpresa! Roda gigante no céu! Alta como uma arranha-céu! O que há aqui? Tenho a chave para abrir! Deu um giro na chave! Uma outra realidade! A chave outra vez! Levante-me! Em um, dois, três! A chave roxa! Consegui pegar! Preciso me mandar! Escute o que vamos fazer! Passo a chave pra você! Você devolve pra mim! O monstro não parece feliz! Para me salvar! Só preciso deslizar! Outra fechadura no chão! Abriu outra dimensão! Roxo por todo lado! Estamos de cabeça pra baixo! Agora tenho minha chave! Comerei o lanche da tarde! Nós não somos saborosos! Outra escada! Assim que eu gosto! Isso até foi engraçado! Na próxima, seremos mais comportados! Voando e curtindo a vida! Hoje comeremos pizza! Lá vem o caminhão! Que azar desse leão! A pizza pode esperar! Minha amiga, vou salvar! Salvou minha vida! Obrigado pela comida! Meu jantar já era! Vamos, depressa! Farei algo rapidinho! Com magia e carinho! Veja que delícia! Uma torre de pizzas! Querido, melhor parar! Seu estômago adoecerá! Pela máquina, por favor! Veja seu interior! Tome algumas fatias! Exagerei! Poxa vida! Não deveria comer mais! Esse cheiro é bom demais! Filho, sem problemas! Coma uma apenas! A pizza inteira engolir! Isso aí! Agora vou distribuir! Chegamos ao fim! Sirvo-me dessa bebida! Vou tomar essa delícia! Agora sim irei beber! Está vazio! Não pode ser! Então vou te desafiar! Cada copo vou encher! Uma surpresa esconder! Soltando a imaginação! Vai ser bom! Ou não! Você nunca saberá! Qual surpresa escolherá! Escolho a roxa! Que bebida tosca! Então escolho a vermelha! Eu bebi uma nojeira! Olhe só que divertido! Vou desordenar! Escolha! Vamos lá! Essa bebida é gostosa! Sou sugado! E agora? Passei pelo canudo! Esse jogo não é justo! Lagarta bebeu tudo! Que cheiro imundo! Adeus, lagarta fedorenta! O fedor ninguém aguenta! Esse jogo terminou! Vamos beber o que restou! Na realidade virtual! Esse pac-man é mal! Minha roda digital! Coma! Passe mal! Que jogo divertido! Outros! Vou saindo! Minha moto vai ajudar! A fuga vou realizar! Lançando um por um! Não acerto nenhum! Sei o que fazer! Um truque quero ver! Deixo eles impedidos! Até mais, queridos! Nunca serei pego! Um robô? Que esperto! Isso me fará grande! Fiquei gigante! Vamos batalhar dançando! Meu gingado é um encanto! Viu? Sou demais! Sua vez! Tanto faz! Você dançou? Ok! Na pista! Sou o rei! Eu sou um arraso! Venci com o meu gingado! Passei de nível! Ótimo! Que venha o próximo! Que brincadeira divertida! Colando tatuagens coloridas! Ah! É legal demais! Vamos colar mais! Ah! Que bagunça estou vendo! O que está acontecendo? Limpem-se agora! Agora não! Outra hora! Vocês não me obedecerão? Saiam daqui, então! Hum! Oh! Deveria ter cedido! Preciso achar meus filhos! Essa floresta é aterrorizante! Precisamos descansar! Mas onde? Esse buraco está legal! Ah! Que susto! Um pica-pau! Nós precisamos escapar! O pica-pau quer me picar! Finalmente os encontrei! O pica-pau espantarei! Nossa! Estufa minta! Vamos comer essas frutinhas! Comemos um montão! Adoecemos! Ai! Essa não! Precisamos nos curar! A fruta azul! Vamos provar! Sinto-me bem demais! Vamos andar mais! Ah! Caímos no buraco! Somos bem azarados! Ah! Vou resgatar vocês! Eu nunca desistirei! Fomos finalmente salvos! Grande árvore! Obrigada! Mamãe! Queremos ficar! As tatuagens vamos limpar! Filho! Está tudo bem! Vem! Pum! 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 Pum!